Lá no médico, quando veio o suposto diagnóstico de Isa, o terceiro médico vem e fala, olha, ela tem uns buracos aí no coração chileno, ela tem uns buracos aí no coração, mas tá tudo certo, vai encaminhar o cardio. E aí eu imagino um coração, eu imagino uns buracos do coração, eu imagino crateras no coração dela, né? Eu fico falando, gente, o que que é isso? Eu tinha uma mulher preta lá, uma enfermeira preta quando Isa nasceu, eu realmente tive vários episódios muito ruins na minha gestação, eu não conseguia levantar quando eles colocam a gente pra levantar. E eu tive, eu identifico a síndrome da Isa, quando colocam eu falo, a Isa é síndrome de Down, mãe. Ela falou, não, ela não é, ela é a cara do pai, né? Eu falei, não, ela é a cara do pai, mas ela é síndrome de Down. E aí eu ouço um burburinho do ouvido aqui, de, ah, fez o exame, transundência no cal, né, o morfológico, falei, fiz, mas não acusou nada de efetivo, acusou só uma alteração que as médicas não me falaram o que era, mas então segui. E aí, me costurando ali, coloca aquele... E aí, naquele momento, elas falam que eu tenho que pegar ela, mesmo costurando ali, né, pra aquele primeiro contato e tal, e a gente sobe e eles sugerem, né? A gente sugere o diagnóstico, o médico subiu uns 40 minutos depois, pelo fenotipo a gente sugere esse diagnóstico, mas nessa hora de levantar, elas nunca dão banho na gente, a gente tem que ir sozinha. Mas eu já tava tão impactada ali, eu tinha, eu entendia que tinha algo diferente. Não, não, cesárea não, foi normal. Ou a família, né, ou a mãe que te ajuda, ou você vai sozinha, né? E eu não conseguia. Elas me deram banho, elas não dão, mas eu tremia no estado. Eu parecia, sabe, vara de bambu? Eu lembro, eu sinto dentro de mim a sensação que eu sou, porque eu não conseguia saber o que era a realidade, se eu tava ali mesmo, se ela era a Isa mesmo, se eu tava sonhando, se eu ia acordar. Sabe aquele sonho que você vai acordar? Eu vou acordar daqui, porque tá tão estranho isso daqui. E quando eu deito, eu fico observando, e a primeira coisa que eu observo é quando o Rogério entra, o pai da Isa. Eu quero ver a reação dele, né? Será que ele vai achar que eu que fiz alguma coisa errada, né? Que esse bebê, por isso que... Então eu olho ali, e tipo, ele olha a ela, e aí vai. E aí eu tava com a minha pastora, na época que eu frequentava uma igreja, a Andréa, que tava ali. Tipo, se ela cair, a gente pega, se ela cair, a gente pega. Então o impacto dali, eu tive muita afetividade da minha família, e dos meus. E dessa enfermeira preta, Fátima é o nome dela, eu fiz questão de procurar o nome dela. Porque ela foi, ela me deu banho, e eu chorava, chorava compulsivamente, porque eu tinha certeza. Eu falo isso em todos os lugares, nas entrevistas, eu tinha certeza que qualquer evento ia levar a Isa Dora. Eu não sei te explicar, mas o fato dela ser deficiente pra mim, era muito assimilado ao fato de eu perder ela em qualquer momento. Então quando... era a única coisa que eu pensava. Eu não conseguia pensar em outra coisa.